E esse é mais um daqueles vídeos onde eu esqueço o meu kit. Pois é, senhoras e senhores, estamos aqui na Zona Leste hoje, vocês duvidaram e eu vim até aqui. Estamos aqui hoje na churrascaria Aquarius, uma das principais churrascarias aqui da região de Itaquera. E hoje nós vamos provar a marmitona deles, sem meu kit. Mais uma. Então pra você que já conhece Aquarius, coloca aí nos comentários, conta pra gente como que é a comida daqui. Se o rodízio é bom, se a marmita é boa, coloca aí. Já vai clicando aí no curtir também, porque ó, vim até aqui, eu mereço o seu curtir, hein. Moro longe, eu moro longe, então é isso, bora conhecer essa marmitona deliciosa. Bom galera, então é isso aí, chegamos aqui na Aquarius, tá? Cara, eu achei a churrascaria, não deu pra gravar pra vocês direito, mas a churrascaria em si muito organizadinha, muito limpinha, tá? Onde você pega a marmita aqui? Você entra, eu tô aqui no estacionamento deles, tá? Inclusive você pode comer aqui no estacionamento deles. Só que eu acho que eu cheguei um pouco cedo, porque eu peguei vaga fácil aqui, tá? Não me parece ter vaga muito fácil aqui não, beleza. Aqui você entra na entrada principal, ao invés de entrar à direita, que é onde o pessoal do rodízio vai, você segue reto. E aí vocês estão vendo aí uma portinha, que é onde você entra pra fazer o seu pedido. Eles têm uma variedade bem interessante de marmitas aí. Marmita parte de 25 aqui, vai até 60, sei lá. E óbvio que a gente ficou na de 25, que é a tal da Frango 4. Homem muito específico pra marmita de churrasco misto, né? Cada marmita então 25 reais e ó, cocona, 17, tá? 17. Só que é o seguinte, como eu esqueci meu kit, a gente vai tomar daquele velho bom jeito no bico. Há quem diga que essa coca de 2 litros parece uma KS na minha mão, né? Vamos dar uma olhada aqui na marmitinha, gente. Como vocês podem ver, tô meio afônico, tô saindo aí de uma gripe. Pô, mas mano, ó. 25, velho. O que que vem na de 25? Salada, arroz, feijão, polenta, farofa, linguiça, cupim e frango. Ótimo, né? Dá uma olhada aqui, gente. Porra. Olha esse frango, velho. Olha. Vamos dar aquele close clássico aqui e a gente já começa a comer essa delícia. Cheguei. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Cupimzão, bonito, né? Linguiçeta. Olha o tamanho desse frango, mano. Que isso? E as duas polentonas. Nossa, tomara que essa polenta seja uma delícia. Mas vem bastante arroz e feijão, hein, gente? Ó, já dá pra ver. Marmitona grande, né? Bora comer isso, vai. Bora, galera. Vamos provar aqui. Vamos pôr essa linguiça de lado aqui. Ai, que delícia, ó. Hum, feijão tá bom. O arroz ainda tô em dúvida. O arroz tá fraco de tempero. Tem tempero, mas tá fraco. Pô, problema desse cupim aqui, mandaram, né? Uma parte só gordurona. Arte de cortar com o garfo. Funcionando. Vamos dar uma mordidinha nesse cupim agora. Hum, tá gostoso. Hum. Vamos ver a linguiçeta aqui, vamos ver. Galera, não esqueçam. Eu preciso que vocês indiquem restaurantes, tá? Coloca aí nos comentários os restaurantes pra gente ir. Torcei menos cupim. Achei que veio pouco. Mas tá bem bom. Pouco porque ele é bom, né? Deixa eu ver mais. Acho que eu me enganei, galera. Não vem farofa, não, viu? Não sei por que eu li farofa. Lá deve ser coisa na minha cabeça. Estou impressionado com o tamanho desse frango, velho. Olha isso. Mano. É muito, velho. Galera, agora eu peguei o arroz um pouco mais duro aqui. Tá bem comercial esse arroz. É um arroz comercial clássico, tá? Clássiqueira esse aqui. Mas o feijão tá bem gostoso. Gordo, mas comercial é ruim? Não. Não. Só que a característica comercialzão. Polentinha. Como é uma polentinha? Uma das melhores polentas que eu já comi, não. Mas não tá ruim também. Tá boa também. Depois vai ficar pior. É uma boa polenta e ponto, tá? Só. Não tem nada demais nela, mas é gostosa. Eu tô encafifado. Como que eu vou comer esse frango, galera? Se liga. Caraca, mano. Olha a sobrecoxa inteira aqui. A casquinha dele tá linda. A pele crocante, ó. Tá bonito, bonito. Meu Deus do céu. Eu quero uma foto desse frango. Ah, tá fervendo. Ó. Nossa, que delícia. Eu adoro. Parece frango de Natal, cara. Ó. Caraca. Olha. Nossa, mano. Gostoso quando sai assim, ó. Nossa, nas primeiras garfadas o arroz até me enganou, viu? Mas depois, meu Deus do céu. Tá bem... O ponto do comercial perfeito. Meio duro, assim, meio esquisito. Vou botar pros compinhos, hein? Porque ele merece mais mordidas. Galera, o frango enorme. Tá bem temperado. Tá gostoso. Tá com um tempero gostoso, mas um tempero simples. Saca? Só tá meio sargadinho e com alguma erva aqui por fora que eu tô vendo. Na verdade, tem várias, hein? Mas não penetrou na carne. É isso que eu quero dizer. Agora, na pele, tá evidente aqui que tem uns temperos shows. O que eu quero dizer com isso? Ele tá bom, velho. Tá bom. Galera, estamos chegando aqui no final. Olha. No fim das contas, esse arroz foi ficando incômodo comer ele, hein? Hum. Essa marmita dá pra dividir pra dois magros originais, viu? Eu acho que vai ficar pouca carne, mas ainda assim, o magro original, eu sei que ele não come tanta carne. Então, beleza. Vai servir bem. Agora, ela é ideal pra um gordo original, tá? O cupim tava delicioso. A linguiça tava ótima. O frango também tava ótimo. Apesar de um tempero simples, mas tava muito bom o frango. Agora, esse frangão enorme assim, eu duvido que ele venha em todas as marmitas desse jeito. Ela veio muito grande. A outra que eu pedi aqui também não veio frango tão grande assim, galera. De qualquer maneira, estava ótimo, tá? Agora, pra mim, o ponto alto dessa marmita, com certeza, o cupinzão. Tava maravilhoso. Ah, outra coisa. Aqui, a moça do caixa perguntou pra mim qual ponto que eu queria da marmita, tá? Se eu queria mal passada, o ponto, bem passada. Eu acho que assim, ela perguntou meio no automático, mas isso já é bom. Por quê? Porque a de cupim vai ter ponto. É o ponto que o cupim tá, né? Não tem essa do cupim. Não existe cupim mal passado. Eu nunca vi isso, pelo menos. Agora, pras outras marmitas, isso vai servir muito bem. É difícil encontrar um lugar que pergunte o ponto. Então, ponto pra vocês, tá? Ponto pra vocês, porque isso já foi bem legal. Numa outra marmita aqui, sei lá, de fraldinha ou coisa do tipo, aí você, né, vai servir bastante isso. Hum, faltou uma fraldinha aqui, ia ficar bom pra caramba. A marmita de fraldinha aqui, galera, custa R$35, tá? R$10 mais caro que essa. Eu não sei se o tamanho é maior. Deve ser. Mas se não for, não vale a pena. Não vale a pena pegar de cupim mesmo, porque o cupim tá ótimo. Fala boa. Então, galera, é isso. Uma marmita boa. Um preço justo. Queria que viesse um pouquinho mais de carne, mas tudo bem. Tipo, não dá pra reclamar. Então, é isso, cara. E busca da marmita perfeita continua. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like, ó. Clica aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de, ó... Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês assistirem depois. E, ó, se você tem alguma chocascaria que você gosta, coloca aí nos comentários e manda pra gente, tá bom? É isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.